Olá, boa tarde pra você. A justiça converteu em preventiva a prisão de 40 homens detidos em flagrante depois da sequência de confrontos e incêndios em ônibus no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em audiência de custódia. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, as prisões aconteceram durante uma operação para acabar com uma guerra entre facções para tomar o tráfico de drogas em uma comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. Após as detenções, nove ônibus e dois caminhões foram queimados em duas avenidas importantes no Rio de Janeiro em represálias. Na operação foram encontrados 32 fuzis e várias armas e munições. Os dois juízes que realizaram audiência de custódia decidiram por manter os envolvidos presos por causa do risco de deslocamento deles. Eles vão responder por envolvimento com tráfico e porte de armas. A audiência foi realizada por videoconferência da penitenciária de Gericinó, em Bangu, onde os envolvidos devem permanecer presos sem prazo determinado durante o andamento do processo. Erika.